É a Gali, eu conheci a Gali, é muito top aqui lá, muito top. Galil? O nome dela é Galil? Sei lá, eu tô perguntando. Galil, Galil. Nossa, muito top aqui lá, você é louco, mano. Rapaz já começou aí que aqui eu tô com 3 dias, rapaz. Rapaz, aqui tá com 3 dias aqui. Pera aí que eu vou dar uma descansada aqui no canto aqui, dormir aqui de boa, hein. Jojo entra no meu clã no Clash nível 5, GG, mano. Jojo, o Rei, o Rei disse pro... Toma, também. Jojo. Isso, eu comecei aqui, ó. O que é isso? O time vermelho vem. Bora lá, caralho. Ei, Didoka, mais um round. Vamos ganhar mais um round. Mais um round, clã. Nossa, muito easy, moleque, muito easy, moleque. Só aceita aí, Heitor. Mais um round aqui, ó. Mais um round, nossa, muito round, nossa. Muito fácil, muito fácil, ó. Bugar bomba ali, ó. Mais um, mais um round. Nossa, muito... O CF mais rápido do mundo, mano. Meu Deus, mano. Falei pra vocês que eu tava no competitivo. Muito rápido, hein. Roubar a sala mesmo. Ixi, muito... Vou comentar até aqui, ó. Muito easy. Meu Deus. Cinco rounds. Cinco rounds. Rapidão. Aí vai, não, que o cara... O cara... Começa o jogo e perde. Valeu. 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 Valeu.